Eu arrumei sobre o eixo, aí ó, agora tá baixando legal, não tá pegando aqui mais ó, ó, tava assim ó, pegado aí, comecei a comer o pneu daqui, ela ficou meio assim, aí a roda pegou aqui ó, a roda começou a pegar aqui na lata, pular de dentro, e aí tava zoando tudo, aí eu mandei ajeitar lá no outro direitinho, vou ter que dar uma linhadinha nesse para-choque traseiro aqui, não tava assim, vim cabraba, quem não sabe eu tenho essa MT-07 aqui, canhão, 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 5 mil caindo, 5.112, tô vendendo ela também, Salve rapaziada, beleza, começando mais um vídeo no canal, sejam todos muito bem-vindos, família, tá vendo esse eixo aqui atrás aqui, mano, eixo da saveira, o que que acontece? Rodo bastante com ela, vocês sabem disso, no último mês eu rotei mais de 3 mil quilômetros, o carro foi feito pra rodar mesmo, mas mesmo assim a gente pega buraco, é, estrada ruim, e o eixo, ele deu uma leve, a ponta de eixo, né, ela deu uma leve entortadinha, ou seja, ia começar a querer comer o pneu, ainda bem que eu vim em tempo hábil, olhei na roda e falei, mano, não tá na mesma posição de abaixar o carro e tal, deu uma torcidinha, aí eu tirei, removi o eixo e mandei fazer tudo de novo, reforçar bem, tá aqui ó, meteu aqui, reforço aqui de soldo tudo, agora ficou top, e agora vamos montar no carro de novo, eu tenho todos os cuidados com o carro, eu arrumo tudo, mano, esse carro desde quando eu peguei, cara, eu tô consertando tudo no carro, tudo que você pensar, agora trocamos a frente, como vocês viram nos vídeos anteriores aí, frente, traseira, tudo da G6, e aos poucos a gente vai deixando o carro filé, mano, da venda, vou mexendo no carro, não tenho problema nenhum com isso, cuidando da manutenção, como tá vendendo mesmo, mano, ela é quase imperceptível isso aqui, mas eu prefiro arrumar pra quem for o novo comprador pegar o carro tudo direitinho, tá ligado, né, caso você tenha interesse também, me chama lá no Instagram, bora negociar, pego troca, e é isso, agora vamos lá na oficina, eu vou levar pra ele, o escapamento também tava com vazamento, não é legal, soprando lá, quando ele já vê o que é também, se ele não ajuda alguma coisa, e trocar o filtro de óleo, porque o filtro de óleo tava vazando, menos mal, né, já mandei trocar óleo e tudo também, mano, assaveiro, né, revisadinha, porque eu viajo, eu rodo com ela mesmo, são esses caras que botam a carro aí pra ficar andando assim de guincho, uma que eu não tenho condições, não tenho nada contra, meu sonho, que ainda ficar andando de guincho, meu sonho, ah, mas aí tem que ter a foia, né, pai, e eu não tenho esse dinheiro pra ficar, e eu curto, mano, viajar, curtir o meu som, eu curto, eu curto usar o carro, sabe, então, isso aí é meu, não tem jeito, vamos lá então, não ia gravar esse conteúdo, que é chato, mas vocês pedem tanto pra gravar o dia a dia, diário, vlogs é por isso, né, vlog do dia a dia, então, vou mostrar tudo pra vocês aí, assim chegar aqui no vc, bora. Pronto, a continuação do vídeo, olha o eixo aí, olha o tamanho dessa pontinha, essa é a outra, muito grave lá, né, certo, aí ó, tiramos do carro, e mandei fazer o trampo, e agora o bagulho vai ficar certinho, hein, Adinho, ó, tá louco, não, mas agora que a gente mudou o carro tudinho, mano, você é mal dado, olha, olha essa frente do carro, olha como ficou esse trampo, você tá doido, né, essa ficou bonita, viu, essa aqui ficou cena, aí, ó, o que que acontece, ali, família, como que deu uns raladinhos aqui na cara da roda, a ponta de, aqui, tem que ficar certinho assim, né, pra ver que o pneu tá zero, tava assim, ó, pegada aí, ia começar com o meu pneu, aqui, ela ficou meio assim, aí a roda pegou, aqui, ó, a roda começou a pegar aqui na lata, pular de dentro, e aí tava zoando tudo, aí eu mandei ajeitar lá, no outro direitinho, vou ter que dar uma linhadinha nesse para-choque traseiro aqui, não tava assim, eu que fiz uma cagada lá, escapou o macaco ali, bateu ali, entortou, não é fácil não, e depois ele manda lixar ela e pulir, então vai acompanhando o videozão aí, deixando o like pro vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal se não é inscrito, e vamos metendo o macho aqui, fechou? Tamo junto, vou deixar o carro aqui, que amanhã ele vai voltar a mexer, que tá acabando aquele carro ali, e depois eu mostro pra vocês o resultado, bora! Fala família, dando continuidade no vídeo, já é no outro dia, o eixo tá ali prontinho, pintadinho, como vocês tinham visto antes, só que o que acontece, a gente tá aproveitando, uns pinguinhos na garagem de casa, o mecânico já tá vendo onde que era o filtro, parece de óleo, e também vazamentinho, soprando aqui do escape, vamos trocar junto ali do coletor, vamos deixar o negócio já de um jeito, certo? Em ordem, aí, finaliza, aí o carro vai ficar zero, 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 zero de manutenção, e é isso, hoje eu vim pra cá, vim cabraba, quem não sabe, eu tenho essa MP07 aqui, canhão, 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 5 mil canhão, 5.112, tô vendendo ela também, mas é uma moto incrível, quero pegar uma Big Trigger pra experimentar, e ver como que vai ser, ó, dois foguetão, então é isso, família, vamos agilizando as coisas, vou na rodagem, hoje o trampo é de motoca, vamos esperar pra ver como que vai finalizar o carro, aí eu mostro pra vocês depois, fechou? Bora. Fala, pessoal, vamos finalizar o videozão aqui, já arrumei as coisas que eu tinha pra arrumar, minha filhota tá comigo hoje, né, fia? Então, jóia. Só. E é isso, tô pedindo pra ela pisar no freio ali, porque a gente tá trocando aqui, ó, as lâmpadas, tá ligado? Tô trocando as lâmpadas, dá pra saber, mano, é bem diferente, mano, tô colocando lâmpada de LED, LED aqui, ó, do meu parceiro, Abalação de Ribeirão Preto, fortaleceu demais a gente, certo? Já vai lá no Instagram, Abalação Ribeirão Preto, mano, o cara é embaçado, é amigo meu de longa data já, pode confiar, faz venda online, vende por internet, tem tudo do som automotivo pra vocês, agora eu desmontei esse lado, pra mim dar continuidade, mas eu arrumei o escapamento da Saveiro, arrumei sobre o eixo, aí, ó, agora tá baixando legal, não tá pegando aqui mais, ó, ó, colocamos as rosas mais pra dentro, olha a altura que é esse Saveiro, que tá doido, mano, ficou esparrado, preparando ela aqui, amanhã tem clipe, do meu parceiro, Matheus, no IPC, tamo indo com ela pra lá, e já é de parte, nesse final de semana também, então já vamos deixar ela no jeito, no trinque, não sei se vocês viram os vídeos, né, vou trocar aqui também as lanteras, depois eu vou, talvez lançar um farolzinho, mas tá aí, todo mundo falou, falta o farol de mira, falta o farol de mira, mano, na boa, eu queria ir pra frente do G6, mano, só de pôr essa frente aqui, já fiquei muito contente, falta aqui, ó, o estilo Dub Edition, vamos deixar aí pro Clebinho, depois lançar pra nós, e é isso família, então se vocês gostou do vídeo, eu peço que deixe o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ative o sincronotificação, vai fortalecendo a gente aí, beleza, estamos fazendo conteúdo pra vocês aí, de coração, sempre procurando trazer, um pouquinho aí, do nosso dia a dia, dos eventos, e tudo mais, fechou? Então é isso aí, dando um talentinho na braba, mano, ficou muito massa, agora, o que mais que eu vou querer fazer, depois eu vou trocar essa lateral aqui, porque esse aqui, é de um modelo, essa tá de outro, depois eu vou, eu vou trocar, esses paragaminhos aí, e deixar zerado, no detalhe, fechou? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, é nóis!